Eu comecei a empreender com 14 anos de idade, nessa altura eu vendei telefones, na altura dos Nokias, Anstenta, por aí. Era um bom negócio para um jovem que estava a começar, deu para aprender muita coisa, mas com o tempo eu fui ver que aquilo não ia me deixar com muito dinheiro. Então depois deixei de fazer esse negócio e optei por vender outras coisas como equipamento musical, câmeras, por aí. E também não estava satisfeito. Saltando, para quando eu tinha por aí 17 anos, eu estava na 12ª classe, eu não sabia exatamente se deveria estudar Engenharia Civil ou devia estudar Business ou Motion Picture, que é o que eu acabei fazendo, Motion Picture. Embora primeiro estudei Engenharia por seis meses, desisti e depois fui para a Universidade de Cinema estudar Motion Picture. Então, naquela altura da 12ª classe, quando eu tinha por aí 17 anos, acho que a sua memória não falha, eu assisti três filmes. O primeiro foi A Procura da Felicidade, do Will Smith, que é um filme super interessante, recomendo a todo mundo. Não vou aqui detalhar todo o filme, mas quem assistiu vai perceber porque é que é um filme super interessante. E também não sou um spoiler, não gosto de contar exatamente o que é que acontece com o filme, porque senão não vais perder vontade se for de assistir o filme. Mas ok, assisti também o Facebook, que é da história do Facebook, junto com o Mark Zuckerberg e o seu amigo Edward Severin, que também foi um filme muito interessante. Achei também o Vale do Silício, que trata aí as rivalidades do Bill Gates com o Steve Jobs. Então foi aí que eu também comecei a prestar mais atenção ao Bill Gates e ao Steve Jobs. Porque na altura eu usava, acho que eu usava iPhone 5, se a memória não me falha, mas eu ainda não percebia muita coisa tecnologia, de tecnologia. Eu estava ainda muito fechado nesse mundo. Então, decidi entrar no YouTube, investigar sobre Steve Jobs e Bill Gates. Ai, foi a melhor coisa que eu fiz. Até hoje, eu dependendo do YouTube. Sem YouTube, eu não sei onde estaria, porque é lá onde eu comecei a aprender muita coisa sobre o business. E é por isso que também estou a fazer vídeos para postar no YouTube, para ensinar os próximos. assistindo o filme, o Vale do Silício, ontem tinha lá o Steve Jobs e o Bill Gates fez-me perceber que o tempo é curto. O tempo é curto. Você não pode ficar preso a uma ilusão que é o que eu percebo de muitos jovens mas depende muito de o que é que os mais eles vão dizer para eles começarem a seguir os seus passos começarem a seguir o seu próprio caminho é que eu percebo que nós vou falar de Moçambique a maior parte pensa que ok, tem que crescer, tem que estudar depois tem que procurar emprego depois tem que trabalhar para alguém eu sempre pensei diferente sempre fui rebelde eu sempre disse para os meus pais não eu vou estudar sim mas eu não vou atrapalhar para ninguém eu vou estudar e eu quero ser como Steve Jobs eu quero ser como Bill Gates eu quero ser como Max Huberton do Facebook em algum momento todo mundo me via como louco dizia mas você não tem dinheiro para fazer uma coisa como o Facebook não tem dinheiro para fazer uma coisa como Apple ou Microsoft dizer ok, eu não tenho dinheiro sim para fazer esse tipo de coisa mas eu penso de uma forma diferente e eu sei que eu sou capaz de fazer uma coisa grande o que o que será que vai acontecer eu não sei eu não sei o que está no futuro eu não sei o que o futuro me espera mas eu vou tentar fazer uma coisa diferente então só quando eu comecei a ver mais vídeos de empreendedores de empreendedores como Warren Buffett Bill Gates Paftetti Jay Z entre outros e eu percebi que não todos esses aqui tem algo em comum não trabalham para ninguém são os seus próprios bosses eles que são os seus próprios bosses trabalham quando entendem tem férias quando entendem ouve lá eu disse eu não trabalhar para alguém não tem vantagens então naquela altura que eu tinha por aí 19 anos eu sempre dizia para os meus pais eu quero abrir meu próprio negócio eu não quero estar só simplesmente a estudar e fazer o que a maioria faz eu estou a perceber que se eu fazer o que a maioria faz eu vou acabar com a maioria numa empresa a trabalhar para um chefe rude que vai sempre estar a me estressar e eu não quero isso na minha vida então foi aí que eu comecei a levar a forma de turismo a sério comecei a levar super super a sério neste momento e aí que depois de eu ir para a África do Sul lá para 2014 onde eu vou estudar Machine Picture na maior faculdade de Machine Picture e Artes que é a AFDA A-F-D-A que eu estudei em Jonesburg lá eu tinha colegas loucos aí cada colega vinha da sua forma um vinha vestido de partes corno cabelo azul outro com cabelo verde desfilizado não sei de que maneira outro com dreads eu dizia poxa mas Moçambique o que é que está a acontecer? será que a gente está maninha atrás? ou eu estou a ficar louco aqui estou a ver coisas diferentes que eu não estava preparado para ver então eu percebi que não o mundo está livre você está livre de estudar e ser o que você quer ok? então terminei o meu curso Machine Picture voltei para Moçambique para observar o que é que estava a acontecer aqui e aí eu não descobri grande coisa porque eu percebi que muita coisa estava fechada voltei de novo para a África do Sul para apreciar coisas diferentes que existiam lá fui para o hotel Fórmula 1 passei lá uma noite que é um hotel já não se chama Fórmula 1 Fórmula 1 chamava-se quando eu era muito pequeno agora chama-se San Juan fui para o hotel San Juan estive lá no hospital por uma noite epa aquilo era um quarto super pequeno mas tinha ali no mesmo quarto tinha uma mini uma vamos dizer uma mini cozinha onde eu podia fazer aí comer alguma coisa tinha ali um quarto de banho também que era pequeno e apertado tinha uma cama casal e também a forma tipo de beliche que em cima tinha uma cama solteira eu disse poxa deixa lá fazer medições desse quarto quando eu fiz as medições acabou coincidindo com medidas de um contentor de 20p's e eu já tinha um contentor de 20p's eu não sabia embora estava assim meio danificado eu disse não eu tenho que converter esse contentor de 20p's em uma casa tipo 1 voltei para Moçambique peguei naquele contentor consultei algumas pessoas experientes no ramo da engenharia civil comecei a fazer os cortes fiz ali o corte da janela fiz o corte para fazer a porta principal e acabei fazendo um quarto vamos lá dizer uma suíte um quarto em casa de banho e uma mini cozinha ali instalei o ar-condicionado instalei também o televisor com o DSTV eu disse poxa essa cena aqui é um mini hotel peguei naquele mini hotel e comecei a alugar 5 mil medicais por dia eu disse poxa ok as coisas estão a funcionar e aí o resto da história o resto da história o resto da história é engraçado como coisas começam dessa forma mas em suma o que eu quero dizer é que para pessoas para pessoas mais novas nos seus vamos dizer 15 anos de 6, de 7, 8 que estavam simplesmente a estudar comecem a pensar também em empreender comecem a pensar fora da caixa eu não acho que a vida deve ser exatamente daquilo que os outros ou a maioria vivem que é estudar e trabalhar para o bem ter um business nessa parte é sempre bom e também é nice imagina só tu estás a trabalhar num sítio tens um salário e também ao mesmo tempo tens um outro business do lado direito ou esquerdo para te fazer ganhar mais dinheiro quem sai ganhando? tu percebeste? então com isso eu quero desejar muita força a todos que estão começando nessa área de empreendimento e caminho para frente em eu eu te dar eu eu